Eu sou Léo Javá, 18 anos, atacante, sou mais um criador terrão. Eu converso muito com o Jô, pela experiência, ele me dá um toque, então hoje é o Jô. É o entrosamento, e a gente sabe que são garotos que estão em busca de um sonho, então a gente sabe da qualidade, já desde a base, então eu fico muito feliz de estar com eles aqui no profissional. Quando eu recebi a notícia que ia ter que se apresentar no profissional, é algo que eu sempre trabalhei e procurei, então foi o momento mais marcante. Então foi de surpresa, eu estava deitado e o Osmar, que eu estou falando no quarto, que o Marloni tinha ido embora, que estava doente, então a sensação foi uma das melhores possíveis, por ser o primeiro clássico meu, ainda saí jogando, e como que foi o jogo ainda, com um jogador a menos, e a gente saiu com a vitória, então foi muito marcante e feliz. O meu sonho é fazer história no Corinthians, jogar na Europa e chegar na seleção principal. Primeiramente a Deus, depois meus familiares, e meus pais, que sempre acreditou em mim e sempre me deu suporte.